Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Abram a apostila na página 65, 6 e 5. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 1 do mês 7 do ano de 2020. Vamos lá? O título da nossa atividade de hoje está lá em cima, em laranja. O dedinho acompanha comigo, com o dedinho. Vamos lá? Conversar e contar histórias. O que será que nós vamos falar nessa atividade, pessoal? Conversar, contar histórias. O que vocês estão lembrando aí? Puxem aí na cabecinha de vocês. Da nossa conversa. A Tia Nília conversou com uma senhorinha, que já mora aqui em Mojimirim, mas ela conhece muito bem Mojiguaçu e nos contou algumas coisas interessantes, não é mesmo? Então, vamos lá. Essa conversa vai nos ajudar muito nessa atividade. Acompanhem comigo a leitura, então. Antigamente, quando a escrita não existia, não havia livros nem revistas. Os conhecimentos e as histórias somente eram passados às crianças e aos jovens por meio de conversas com os mais velhos. Olha lá o que a senhorinha nos contou, lembram? Esse costume se transformou com o tempo e agora, além de conversar e ouvir histórias, nós também usamos a escrita. Então, agora está muito mais fácil, né, pessoal? Olha só como é importante a escrita, né? Você e os colegas convidaram uma pessoa que vive há muitos anos na cidade para contar histórias e coisas interessantes que sabe. Então, quem é essa pessoa? É a senhorinha, a dona Clotilde, da nossa aula anterior. A Tia Nívia teve uma conversa e ela nos contou algumas coisas, tá bom? E a última parágrafa, a última frase aqui, está escrita assim. Cole o texto que produziram com as informações anotadas pelo professor. Então, se nós estivéssemos na sala de aula, nós íamos fazer uma roda de conversa e a gente ia anotar tudo que essa pessoa, que esse convidado ia nos contar, as coisas interessantes da nossa cidade. Eu trouxe aqui a nossa senhorinha porque ela precisou contar de Mojimirim e Mojiguaçu, porque aí nós temos crianças que moram em Mojimirim e crianças que moram em Mojiguaçu. Então, ela contou um pouquinho das curiosidades de cada cidade. Antes, ela contou um pouquinho como era escrita, né? Antigamente e tudo mais. E depois ela passou falando as curiosidades das cidades. Então, o que vocês vão fazer? Como nós não estamos na escola, não tem como a Tia Nívia pegar a opinião, o que cada um observou da conversa, para fazermos um texto coletivo. Então, eu tenho uma proposta um pouquinho diferente para vocês. Vocês vão pegar as informações da senhorinha, que falou um pouquinho da cidade de cada um de vocês. Se vocês tiveram a oportunidade de conversar com uma pessoa mais velha, com uma vovó, ou até mesmo que o papai e a mamãe conseguiram contar para vocês coisas interessantes da cidade de vocês, vocês vão pegar aí todas essas informações e vão fazer um desenho dessa página aqui para mim. Do que vocês acham mais interessante na cidade de vocês? Então, pode ser as coisas antigas ou alguns lugares que vocês gostam de ir. Talvez até vocês tenham alguma foto em algum desses lugares. Se quiserem colocar uma foto, também vai ficar bem legal. Então, é sobre o que vocês acham de interessante na cidade de vocês. Ou seja, alguma coisa que a senhorinha nos contou, ou alguma coisa que vocês sabem que aí a vovó contou, ou algum lugar que vocês acham muito especial para vocês. Se vocês conseguirem escrever o nome aí com a ajuda do papai e da mamãe o nome desse lugar, vai ficar bem legal, tá bom? Então, é uma maneira que nós adaptamos essa atividade para vocês conseguirem fazer aí, já que nós não estamos todos juntos na escola. Combinado, turminha? Capriche na atividade. Se for desenho, faça um desenho bem bonito. Primeiro com lápis de lição, se precisar apagar, tá bom? E depois pinta uma pintura bem bonita. E tente colocar o nome para mim desse lugar, que vai ficar bem legal, tá bom? Estou muito curiosa para ver as atividades de vocês. Combinado, turminha? Então, por hoje é só. Boa atividade. E depois, turminha, terminando essa atividade, nós temos a lição de casa, que é o em casa nove. Vamos lá? Olha só. É uma atividade que vocês aprenderam na aula anterior, nas brincadeiras. Vamos lá? Chama Descobrindo Palavras. Mude a primeira letra das palavras para formar o nome de cada filho. Depois, escreva as palavras formadas. Então, aqui nós temos uma palavrinha, olha. A palavrinha jaca começa a letrinha jota. Como que é o som da letra jota mesmo? J, j. Nós temos a palavrinha jaca. O sinal das duas palavras é o A, o C e o A. E aqui também. Se eu trocar a letrinha jota para formar a palavrinha vaca, que letra eu teria que colocar aqui? Olha lá. Vaca. Que som é esse? De qual letra? Olha só. V, v. Alguém já percebeu? Então, vocês vão colocar a letrinha aqui e vão escrever a nova palavrinha. Tá bom? Da vaca. Muito bem. Aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui nós já temos escrito a palavrinha vaca. Tá? E o final também é igual. Também é com A. E aí, eu teria que formar essa palavra aqui. A palavra faca. Que letra eu tenho que colocar aqui para formar a palavrinha faca. Olha lá. Fá. Fá. Que letra é essa? Quem sabe? Vocês vão colocar aqui e escrever a nova palavrinha. A mesma coisa de baixo. Também termino com aca. Aqui eu tenho a palavrinha faca. E aqui eu tenho um animalzinho. Que letra eu terei que colocar aqui para formar o nome desse animalzinho? Que é uma paca. Olha lá. Pá, pá, pá. Tá? Muito bem. Escreva o nome dele. E o último aqui é uma fruta. Então, aqui eu tenho o nome de uma palavrinha que é paca. Também terminado em aca. E aqui nós teremos que formar o nome dessa fruta. Para formar o nome dessa fruta, é esse som. Que letra será que é essa? Olha só. J. J. Hum. Quem souber, coloca a letrinha aqui. E escreva o nome dessa fruta. Combinado? Tudo bem? Então, façam as atividades da página 65 e depois temos o em casa 9. Boa atividade, turminha. Beijos e até o próximo vídeo.